É o aeroporto que traz o investidor, que traz aquela pessoa que vem fazer um turismo de negócio, um turismo de evento. É a cidade que se revigora, é o grande industrial, então é a cidade que recomeça no outro cenário, num grande cenário. Então a expectativa, Zé, é que a partir de agora, 2019, possa ser de fato um grande ano para a cidade. Com bons investimentos, coisas já anunciadas, com novos empregos, que é fundamental. Não adianta vir um investimento e não dar emprego, porque o dinheiro precisa circular entre as pessoas. É preciso que o dinheiro do aeroporto chegue à padaria do Lago Mar, da Nova Esperança, das Malvinas, do Cajueiros. Ou seja, enquanto o dinheiro não circular na mão do trabalhador, a cidade vai ficar na expectativa de que as coisas melhorem. Então o primeiro momento é o grande investimento. O segundo momento é que esse dinheiro passe para o trabalhador, para as famílias, para o consumo. E aí então a gente vai poder ter uma cidade mais bem-humorada, mais tranquila, e as pessoas vivendo com mais qualidade de vida.